Bom dia, pessoal! Dá bom dia pro pessoal? Diga oi, pessoal! Hoje, vamos abrir os presentes de Malu da festinha de ontem, né, filha? Ela vai abrir os presentes e a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Manda beijo pro pessoal! Tchau, pessoal! Vamos abrir os presentes! Senta aqui, filha! Olha o presente! Abre! Ajuda, mamãe! Abre o presente! Vamos abrir? Tira do saco! Tira aqui! Pega aqui, filha! Pega! Eita, o que será, filha? O que será? Uma bermuda minha! Olha! Olha que legal, pessoal! Olha que lindo! Olha! Eu só não vou saber o nome de todo mundo que deu, tá? Mas nós agradecemos, né, filha? Miga, obrigado, pessoal! Vamos abrir outro! Vou botar um monte aqui, tá bom? Pra tu abrir! Olha quantos! Olha quantos, filha! Deixa eu colocar aqui tudo pra tu escolher qual que tu quer abrir, tá bom? Eita, que é muito, né, amor? Olha, olha esse! Olha esse! Viu com pirulito! Segura o pirulito! Olha, filha! Uma camisa! O que mais? Uma camisa! E um short de lycra, ó! Um short cotton! Que lindo! O conjunto, né, filha? Mostra pro pessoal! Olha! Pessoal, vou botar aqui dentro, tá? Vamos abrir o outro! Vem, ó! Senta aqui! Como é que tu vai abrir? Olha! Olha o bichinho, filha! Olha! Que lindo! Vamos abrir! Olha só que lindo! Vamos mostrar o que é que tem aqui! Abre! Olha o que tem aqui! Que lindo! Uma saia pra você, filha! Olha! Olha a saia dela, papai! Que linda! Coisa mais fofa! Vou trocar! Olha esse, filha! Olha esse! Que linda! Uma camisa de manga comprida! Olha só que fofa! Tem uma lua aqui! Passa a mão, a lua! Olha! Fofinho! Que lindo, né? Olha o outro! Bora ver! Olha só, filha! Olha! Que lindo! Uma blusa, filha! Olha que linda! Olha! Dá um cheiro na blusa! Dá um cheiro! Hum! Cheirosa, né? Diga obrigada, pessoal! Dá pra usar com um vestidinho, ó! E depois vira a blusa, né, filha? É! Vamos abrir essa caixa grande! O que é isso? Bebê! Foi por vento! Ganhou uma bebê, foi? Ai, que linda, filha! Deixa eu apertar aqui pra ver se ela fala alguma coisa! Cadê? Ela sabe que tem que apertar, né, filha? Vai pra ela cantar? Ai, que linda! Vou guardar essa, tá? Vamos abrir o outro! Esse aqui foi de Luísa! Esse tem nome! Bora ver o que foi que Luísa te deu, filha! Vamos ver! Olha que lindo! Uma camisa de pipoca cheia de pompom, olha! Que linda! Outro, outro, outro! Vamos abrir o outro! Olha esse! Vamos ver esse! Olha, esse aqui foi o Heitor? Heitor que deu! Olha só que lindo! Conjuntinho! Olha, filha, olha! Que lindo! Shortinho! E a camiseta! Olha só que lindo! Com a menina cheia de borboletas! Ela ganhou! O que será? O que é, filha? O que é? Bebê! Outra bebê! Mostra pro pessoal as bebês que a gente mostrou! Essa bebê e essa bebê! Duas bebês, filha! Que linda! Toma! Vamos abrir esse! Olha só! Sabonete em barra da Natura! Olha que lindo! Cheira! Cheira, filha! Cheira! Cheiroso, né? Muito cheiroso! Sua irmã? Marta! Marta! Marta que deu esse aqui! Da princesa? Ai, que princesa linda, filha! Vamos lá! Ixi, Maria! Vamos ver o que tem aqui dentro! Esse aqui nem tem nome! A gente não sabe quem deu! Vamos ver o que foi que deu! Olha o que será isso, filha! Um vestido de princesa, filha! Olha que lindo, pessoal! Que lindo o vestido de princesa dela! Lindo, né? Cheio de coroa e de rosas! Ah, vem ver! Potinhos, filha! Olha! Olha que lindo! Olha que legal! O copinho que tu ganhou pra tu beber água! Olha da gatinha Marie! Olha assim pra você beber água! E o porta comidinha! Olha que legal, pessoal! Mostra pro pessoal aqui, ó! O copinho de beber água Com um potinho de botar a comidinha E a tampinha aqui do copo, ó! Ótimo! Que ela tava precisando, né, filha? De um copinho? Diga obrigada! Da gatinha Marie! Toma, segura o teu copinho! Sara, que deu! Vamos abrir? Diga, vamos ver! Olha que lindo! Olha só! A blusa, o short, que coisa mais fofa! E o chapéuzinho, olha! Que lindo, né, filha? Olha que lindo! Muito lindo, né? Obrigada, tia Sara! Tu gostou da gatinha também, não foi? Vamos abrir agora isso aqui? O que será esse, filha? Esse aqui foi a Tia Noela que te deu, olha! O que é? O que é isso, filha? O que é? Bebê mais uma bebê, pessoal! Olha que linda essa bebê! Que linda! Olha, pessoal! Ela tá mostrando pra vocês o potinho que ela ganhou, né, filha? Vamos agradecer o pessoal? Vem cá! Diga, pessoal! Muito obrigada pelos presentes! Um beijo, um beijo! Beijo, pessoal! Tchau! Tchau, pessoal!